Mas assim, e aí eu parei de andar, a partir daí, né? Comecei a andar de muleta, depois cadeira de rodas, depois que veio a motinha. Nossa, como que foi pra você isso, Lô, dessa adaptação? Assim, porque se você já nasce sem andar, eu acho que você não sabe como é, né? Então, como que foi de você, como que foi essa transição internamente mesmo pra você? Foi com muito acompanhamento? Eu não fazia terapia na época, que eu era muito nova. Então, eu achava que tudo tava tranquilo. Mas muita coisa ainda reflete hoje em mim, assim, porque o ser humano é isso, né, gente? Muitas coisas acontecem quando você tá na barriga da sua mãe e vem refletir hoje. Então, você trabalha isso. Então, quando eu tinha 11 anos, pra mim eu era criança, então eu não entendia muita coisa. Pra mim tava tudo lindo, incrível. E aí, hoje em dia, mas eu tive algumas crises na época, que hoje eu vejo que é crise de pânico. Porque todas as doenças que apareciam, que igual foi na época de algumas doenças graves que apareciam, e eu achava que eu tava. Achava que eu tava. E aí, eu tive que começar a fazer terapia com 12 anos. Fiz por um tempo, parei. Aí, hoje eu não posso parar tão cedo, porque é só a ladeira abaixo. E não deve parar, né? Não tem como. Não deve. Ainda mais hoje, depois que tudo isso aconteceu, eu assustei muito, né? Depois do sucesso e tudo, vem tudo muito rápido, até você digerir isso tudo, que é uma pressão maior, é uma responsabilidade, porque é um trabalho. Então, são milhões de pessoas te assistindo. Você não pode falar qualquer coisa, você não pode fazer qualquer coisa. Então, isso tudo, essa responsabilidade de acontecer tudo muito rápido, eu tive que voltar pra minha terapia. Ah, você deu um tempo, então. Eu tava sem fazer, porque até então tava bem. Tava praticando na faculdade. Exato. Não precisava, namores. Terminei e precisei, porque eu tive, principalmente durante a pandemia, eu tive crise de ansiedade e crise de pânico. Sim, porque pandemia acho que mexeu com todo mundo, né? E eu tava só em casa, então... Eu não sabia como... Eu não tinha noção da proporção do meu público. Hoje é que eu tô tendo, mas ainda não tanto, entendeu? Porque eu vejo no aeroporto... Aí eu fui na Farofa, que foi uma experiência muito boa que eu tive. De conhecer pessoas que eu acompanhava, conversava, mas não conhecia. E aí eu conheci lá. Então, assim, tá indo aos poucos, entendeu? Eu conheci.